Olá, eu sou a Francine Cruz, professora e escritora, e vou ler um trecho do conto Como o Velho Timofey Morreu Cantando, presente no livro Histórias do Bom Deus, de Rainer Maria Hilke, com tradução de Pedro Susequinte. Prefiro contar histórias a meu amigo Evaldi, e eu estava muito alegre quando ele me chamou de sua janela cotidiana. Tenho que perguntar uma coisa para o Senhor. Cheguei perto depressa e o cumprimentei. De onde vem a história que o Senhor me contou recentemente? Pediu, afinal, de um livro? Sim, respondi com tristeza. Os eruditos a enterraram nele, desde que morreu. Isso não faz muito tempo. Há cem anos, ela ainda estava viva, certamente despreocupada em muitos lábios. Mas as palavras que os homens usam agora, essas palavras pesadas, não cantáveis, eram inimigas da história, e tiraram dela uma boca após a outra. De tal modo que, no fim, ela vivia só em uns poucos lábios secos, muito retirada e pobre, como em parcos pertences de viúva. Ali morreu, sem deixar descendentes. E, como era previsível, foi sepultada com todas as honras em um livro, onde outras de sua espécie já se encontravam. — E quantos anos ela tinha quando morreu? Perguntou meu amigo, entrando em consonância comigo. Entre quatrocentos e quinhentos anos, informei a verdade. Várias de suas parentes atingiram idades incomparavelmente superiores. — Como, sem nunca descansarem num livro? Espantou-se Evaldi. Esclareci. Até onde sei, elas apenas viajavam de um lábio a outro. — E nunca dormiam? Claro. Elevando-se da boca do cantor, de vez em quando permaneciam em um coração onde era quente e escuro. Os homens eram tão calmos que os cantos podiam dormir em seus corações? Evaldi me parecia bastante descrente. Deve ter sido assim. Afirmam que eles falavam menos, dançando danças que se animavam gradativamente com algo que entorpecia. E, sobretudo, não gargalhavam, como se pode ouvir hoje com frequência, apesar da elevada cultura geral. Evaldi teve a intenção de perguntar ainda alguma coisa, mas conteve-se e sorriu. — Faço perguntas e mais perguntas, mas o senhor talvez tenha em mente uma história, não é? Olhou-me cheio de expectativa. — 1,5 minutos — Momento Proximo — Música — — — — Obrigado.